Conceito de hormésia, é importante, quando a gente fala de impostos biotivos, por que é importante falar de hormésia? Porque, senão vocês vão, ai, o líquido de cúrcuma é anti-inflamatório, né? Então eu vou virar a louca da cúrcuma, eu escovo os dentes com cúrcuma, né? Não é assim que faz umas lutas funcional, toma banho na banheira de cúrcuma, faz uma piscina de melancia, se joga na melancia. Não é assim, hormésia é importante a gente saber por que, pra não cometer excessos. Então o que que é? Essa figura, ela me diz bem certinho o que que é hormésia. Eu tenho aqui, é, a dose aumentando, né? E conforme a dose aumenta, o estímulo, o efeito benéfico do meu fitoquímico aumenta, mas se eu continuo aumentando a dose, ele começa a cair. Aí eu continuo aumentando a dose, porque eu sou teimoso, né? Eu li que beta-caroteno faz bem, aí começa a cair, eu continuo aumentando a dose, aí já deu, ó. Aí me ferrou. Então veja, eu dei um tiro no pé, uma coisa que é pra ser boa. E eu fiz isso uma vez, é bom contar umas histórias de gente, quando a gente é inexperiente, né? Pra vocês não erraram. Tinha uma paciente minha, eu sei lá, eu devia ter um ano que eu tava formado, ela falou assim, aí nem eu vou pra Cancun, quero bronzear bastante. E eu li que beta-caroteno é bom. E você naquela ânsia de recém-formado, o que que você faz? Você quer agradar o paciente? Pelo amor de Deus, eu preciso pagar meu boleto, né? Não é? Eu preciso, ó, eu falei, é pra já esse beta-caroteno, eu nem sabia de beta-caroteno. Ela não sabia, ela falava, ah, coma cenoura. Ela leu, porque, cara, você já pensa assim, ó, isso é uma coisa que rola muito em clínica. Pessoa, se não sair com um manipuladinho, ela sai infeliz. Aí, dica, manipule assim, ó, chá verde, assim, 100 miligramas. A pessoa quer mesmo sair com coisa, tá? Ou B12. Aí eu falei, vamos manipular, né? Vamos fazer o beta-caroteno aí pra você, você vai, vai apalar em Cancun. Aí, o que que eu fiz? Beta-caroteno, dose, 50 miligramas. É 5 miligramas a dose, só fala pra vocês. E eu errei, eu acho que, eu acho que dei um Google errado, sei lá. Eu sei que a mulher voltou laranja. Eu, nossa, o que que aconteceu com essa mulher, cara? Aí, eu olhei, cara, eu falei, meu, eu passei 50 miligramas, né? Porque era o quê? Aí, eu não podia dizer que eu tava errado, né? Aí, o que que eu falei? Vamos diminuir pela metade, tá bom.